Gente, estou aqui no bairro Santo Antônio, meu celular, câmera quebrou, pedi pelo Mercado Livre, chegou em três dias, tá aí, eu tô testando, e eu quero falar pra vocês de uma pessoa que seguia a gente lá em São Paulo, em Libras, São Paulo, e tava lá, Simone, como é que tá aí, Juazeiro? Porque assim, quem vai pra Juazeiro, pra São Paulo, aí fica com saudade de voltar, e é assim, assim tá ela, Lourdes, não é Lourdes? Esqueci teu nome, Nivaldo, Nivaldo também, pronto, aí, de volta para minha terra, eles voltaram, estou de volta pro meu aconchego, ei Lourdes, vem aqui, quando você tava lá em São Paulo, Lourdes, a saudade, vem cá, vem dizer, o que que você tinha saudade daqui do Cariri, vem aqui, vem aqui mais perto, explica aí, qual a diferença de São Paulo, é importante falar, de São Paulo pra aqui, pro Nordeste, assim, por exemplo, sentar na calçada, diga aí, fala pro pessoal, vem aqui, Nivaldo, ela tá com vergonha, vem aqui, aqui tem mais liberdade, essa aqui é a realidade, vem mais pra perto, ó, aqui tem mais liberdade, exemplo, sentar na calçada, na cadeira, as cadeirinhas já tá ali, ó, conversar com os vizinhos, em São Paulo tem isso? Em São Paulo, praticamente não, porque a gente não tem tempo, muito difícil, outra coisa de diferente de São Paulo pra cá, qual é, uma outra diferença? Outra diferença é que lá a gente se sente mais, como é que diz, mais inseguro do que aqui, pra ser verdade, aham, eu sei que é todo canto, mas aqui ainda é mais tranqilo, com toda a violência que existe, ainda é tranquilo, outra coisa, que também que você senti saudade de lá pra cá, a diferença, assim, como é, outra diferença, assim, que você tava lá e sentia saudade daqui, ó, ó, o que tá na caminhada, ó, 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 vem cá, vem cá na caminhada, vem cá Neivaldo, me diz uma coisa, outra coisa que você tipo assim se eu voltar pra lá vou fazer isso aqui na terrinha, ficar junto com os familiares, curtir a natureza, curtir a serra que a gente tem na serra Chapada do Araripe, é, lá do Pernambuco e por aí vai, aí ó, tudo isso aí, então quem tá em São Paulo que é do Cariri, que quer voltar pra cá assim foram eles, passaram quanto tempo lá? Eu passei mais ou menos uns 36 anos, em São Paulo? É, mas ela não, é, mas só que a gente tinha moradia aqui ficava lá e cá, lá e cá, né, agora voltou definitivamente, graças a Deus, ó gente, tá vendo, então mostrando assim a diferença de São Paulo pra cá, e você que tá em São Paulo, que vai assistir esse vídeo, o que é que você tem saudade do Cariri, do Nordeste, coloca nos comentários de onde você era daqui, que tá em São Paulo, dá um exemplo, que tem muitos seguidores que seguem a gente, que tá lá em São Paulo e pensa em voltar, qual teu sonho? O sonho de Era de Luz e Neivaldo era regressar, não foi? Aí ó, tá aí, ó, chega no finalzinho da tarde, senta ali ó, na cadeirinha, aí chega os vizinhos pra conversar, chega eu, chega o Ed, e aí vai, né não? É isso aí. Pelas vias do Cariri. Cariri, muito bem. Tchau, gente. Estamos aqui no bairro Franciscanos e vamos entrar no cantinho do artesanato, entrando no cantinho do artesanato, pra mostrar pra vocês a nossa cultura da região do Cariri. E olha aqui, gente, rapidamente, passando aqui pra mostrar o tanto de coisas que tem aqui nessa loja no bairro Franciscanos. Gente, é uma infinidade de mercadorias. Olha o barulhinho da água, ó. Então, pra vocês virem aqui, mas peraí, diga pras pessoas o horário, o endereço, pras pessoas virem conhecer e visitar esse cantinho. Nós abrimos dia de oito e meia da manhã e fechamos de cinco da tarde no horário normal. Com a Maria, a gente tá abrindo de seis horas e fechamos de seis. E o endereço? É a Avenida Carlos Cruz, com o Pio 10. De frente à passarela dos Franciscanos. De frente à passarela dos Franciscanos. Então, tá aí pra vocês conhecerem o cantinho do artesanato, mostrando pra vocês pelas vias do Cariri. Like nesse vídeo! Estão aqui no bairro Franciscanos, nesse dia 30 de outubro de 2024. Bairro Franciscanos, pedalando por aqui. Esse registro pra vocês do bairro Franciscanos, em época de Romaria de Finado. Nessa época aí, ó, é montadas as barracas, aqui que vende roupas, de tudo tem. Ou quase tudo. Aqui no bairro Franciscanos, na lateral da igreja, ó. Comércio, informal, marcando presença todos os anos aqui. Nessa época, o Cariri fica lotado de romeiros, de turistas. Recebe muitos romeiros nessa época, de todos os lugares. Interessante que coloque essas manilhas aqui pra interditar. É tanto porque recebe muitos romeiros aqui no lugar. Ó. É um shopping céu aberto, aqui no Cariri. Shopping céu aberto. E as ruas que estão aqui perto, aqui, de R$10,00 na promoção, viu? É R$3,00, R$5,00 aqui na promoção, viu? Vamos nós. Vocês são de onde? R$5,00. Água Branca, a Lagoa. Chegaram quando? Hoje. Hoje. Seja bem-vindo à nossa cidade, tá bom? De nada. Gente. Vamos pra esse lado. É o shopping céu aberto, mostrando pra vocês aqui, em época de Romaria. É o shopping céu aberto, gente do céu. É muita coisa. É, relógio, óculos. Carregador, vestido, promoção R$10,00. Muito barato. É isso aí, gente. Pedalando e mostrando aqui o movimento aqui na cidade nesse dia 30 de outubro. Imaginem no dia 2 o tanto que vai estar lotado aqui. Já é notória a quantidade de visitantes aqui na época da Romaria de Pinatos. Estamos aqui na Praça José Geraldo da Cruz. Bairro Franciscanos. Os looks. Os looks aqui, ó. Os looks mostrando pra vocês. É o shopping. Olha o vestidinho lindo. E aí, ela tá estudando? Um mais bonito que o outro. Os modelitos. Roupa pra todos os gostos aqui, ó. Roupa pra todos os gostos. Vestidos. Lanchonete. Tudo tem. Já saí da parte ali de onde tá o comércio mais forte de roupas. Aqui também tem rede. E aí, você conhece o Juazeiro? Coloca nos comentários. Aqui são as sandálias. Sandalinha branca. Já também com decoração de Natal. Depois eu botei o nome demais. Olha esse vestido, minha gente. É uma infinidade. Tem que andar, viu? Pra conhecer hoje. Tô só mostrando pra vocês. Um pouquinho aqui. Como é que fica o bairro Franciscanos. Vou começar aqui agora. Finalizando esse vídeo. Um pastel. Valeu, valeu, gente. Parei. Só pra comer esse pastel frito na hora. Aqui. Ó a fumaça. No bairro franciscano. Eita que quentura. Uma delícia. Um pastelzinho de dona. Como é teu nome? Bijuana. Bijuana. O pastel Bijuana. Ponto do Acarajé. Pelas vias do Cariri. Mulheres que inspirem e fazem história. Tá vendo? Casada? Na avenida Ailton Gomes. Olha, é casada? Tem filhos? Solteira, tem filhos. E cuida da casa com o pastel? É. E do Acarajé. E do Acarajé. O Forte é o Acarajé. Onde é que fica mesmo? Avenida Ailton Gomes, 970. De frente ao Poço Macete. Pronto. Ó, gente. Joana. Aqui no pastelzinho. Mulheres que inspirem e fazem história. Tá vendo aí, ó? Trabalhadora. Guerreira. Então, vamos se inspirar nessas mulheres aí, ó. Que ficam no Anonimatos. Mas tá aí, ó. Tem coisas pra fazer em casa. Mas tá aqui, ó. Trabalhando. Até que horas vai hoje? Até 10 horas. Quando tem removimento, a gente tá aqui, viu? Tá bom. Olha aí. Joana. Com pastelzinho aqui na feira não. no bairro franciscano. Vendendo aqui na Romaria, ó. É, mostra o meu Acarajé também. Cadê o Acarajé? Pra gente mostrar. Meu Forte é o Acarajé. Pra o mundo. Mostra aí, minha luz fria, ó. Olha ali o pastel. E aqui o Forte dela. Meu Deus, o cheiro. O Acarajé de Joana, ó. Quentinho. Tem um tamanhozinho. Na hora. Mostra aí, ó. Eita, Jesus Cristo tem poder. Muita coisa. Eita. Meu caruru. Eita, meu Deus do céu. Tá aqui. Pimentinha, que é o que faço, viu? Menina do céu, é demais, gente. Bota um pouquinho essa pimentinha pra me provar no pastel. Pode sim. Por favor, minha querida. Um pouquinho, porque, pelo amor de Deus, é forte, viu? É forte, ó. É forte. Vamos lá. Hummm. Hummm, que delícia. Hummm, com a pimenta, deu outro sabor. Muito bom. Então, tá aí. Pelas vias do Cariri, Joana, pro mundo. Um abraço pra quem, Joana? Um abraço pra toda a minha família, né? Linda, maravilhosa. Muito bem. Tá aí. Joana do Acarajé. Eita, pimenta boa. Valeu, né? Ó, o queridinho passando, o metrô do Cariri, 7 horas da noite. Lá vai ele, aqui no bairro Franciscanos, no metrô do Cariri, pro mundo, aqui em Juazeiro do Norte. Desde 2009, a passagem nunca subiu, somente um real, apenas. É. E são dois VLT em funcionamento e um fica na garagem. De segunda a sábado, e são nove estações de Juazeiro a Crato, percurso de meia hora. O VLT tem ar-condicionado, é muito gostoso o passeio. Quem chega a Juazeiro precisa conhecer o metrô do Cariri e ir até a cidade do Crato. Crato, Juazeiro e Barbalha, região metropolitana do Cariri. Pena que o trem não vai até Barbalha, mas futuramente, com certeza, irá até Missão Velha. No futuro, bem perto, vai acontecer isso. Valeu, gente? Uma fumaça tomou de conta aqui do bairro Salesianos, se estendendo o Parque Santo Antônio, e moradores ficaram preocupados. Viemos aqui, no canal Pelas Vias do Cariri, conferir de onde vem tanta fumaça. Até parecia ser um incêndio em alguma fábrica aqui local. Começou essa fumaça às 17 horas e 50 minutos, nesse dia 30 de outubro de 2024. Viemos conferir de onde vem tanta fumaça. E está aí. A fumaça é desse fogo que foi feito aqui, uns lixos nesse local, nessa parte aqui do bairro Salesianos. Então, está uma fumaça muito preta aqui e moradores ficaram curiosos de onde vinha. Como eu também fiquei muito curioso por morar aqui próximo. E a fumaça, olha, está se alastrando, ó, gente. Já às 6 horas da noite começou essa fumaça e esse fogo por 5 horas e 50 minutos. E está aí, esse registro para vocês aqui no bairro Salesianos. Com informações, Simone Pauluc, pelas Vias do Cariri. Registrando essa fumaça, esse fogo e a fumaça, aqui essa nuvem de fumaça gigantesca aqui no bairro, que chamou muita atenção da população local. Tchau. Tchau.